Também, recentemente, eu estava na Rofa de Justiça, que me mandou com o direito de ordem de abogado a rechazar, enfaticamente, o ato de destruição, quanto um lugar, não quitando o direito de manifestar de nenhuma renda ou de expressar na mesa, mas para ir assinaleu que, depois, com um parlamento, elegeu legítimo a vota de três na favor e oito contra uma lei, esse processo democrático que nós temos, para ver com um grupo que pensa que não está contento com ele e, mais ainda, não com boa informação, mal informar sobre o que a lei realmente está contente, para ver a destruição grande, que a gente tem que tirar isso aqui, a polícia vai agredir, a menaça do personal do parlamento e também do político, a menaça com a manda de gente para a minha casa, e uma quantidade de pontos mais. O gremio de jovem também mostra a desaprobação para a forma com o edifício que não aguardo o povo precisa destroçar e quebrar, e não se trata somente de um par de ventanas, 20 e pico de ventanas que agora quebrar e porta, mas também de diferentes áreas, de edifícios que arranham costas de peso para ter uma nebax, ter um cocheiro, e o povo precisa pôr a vida de renda na peligro. E, no caso de que não, o gremio não pôr a ênfase no que significa, não somente a imagem de Aruba, mas também comportar com a informação que é incorreta, que está guardando de certo político, que está suposto que se amigou e conhecer o conteúdo da lei aqui, e até o ano passado, a Baina pide o tipo de intervenção aqui na Aruba. Nós apresentamos a lei aqui no Parlamento depois de um período bastante largo de discussão do Reino Holandês. Nós, a Baina, tem um momento que nós fazemos uma huelga de Humber, num momento que nós sentimos com a autonomia de Aruba toda a discussão do Reino Holandês, parando firme para o direito de nossa concessão e de forma constitucional de nossa parte, no momento que está em intervenção do nosso pressuposto e das nossas finanças públicas, nos avisa com o nosso estatuto, está claro que as finanças públicas estão em um tema de Aruba. Nesse momento, nós não ganhamos nenhum apoio do partido de oposição, ao contrário, o meu favor, assim, dentro do processo, que nós paramos duro e brinca para respeitar o direito do país, aqui, de maneira que está ancrando o nosso estatuto. Depois disso, há um período largo de polarização entre Aruba e Holanda, que, naturalmente, não se lamenta, porque nós queremos uma boa relação no Reino. E aí, é um momento, com o problema, nesse rosto, com a minha pessoa, que vai conversando em Largo, na Panamá, e ela dá um conhecimento do nosso governo para buscar uma outra salida para respeitar o direito do Aruba e que está a parte de quase 30 anos de Aruba dentro do contexto, também, de forma, que nós vamos buscar para ter esse um tipo de arreglo de maneira que tem na Corsão e Saint-Martin. Para Aruba, está claro, que nós queremos um corpo fiscal para controlar as coisas de Aruba, que é de Aruba mesmo, que é de nossa concessão, que é uma lei de Aruba mesmo, e Holanda, que é um reiço para ser permanente e para sempre de maneira de Corsão e Saint-Martin. Nós insistimos, ela tem uma tensão, mas finalmente nós vamos fazer tanto com interesse de Aruba para o salvaguardar, sobre o qual não se passa. A C.A.F.T. está uma lei de Aruba, de parlamento de Aruba, não tem um reiço, não tem um algem de matemática para o reiço. que é que copiar de Aruba a Bisa-Olanda que nós naturalmente sempre coordinar com um antigo no momento que lei está existindo, mas ao final do Parlamento tem uma última palavra que é uma nossa salvaguardia e o direito autônomo do Parlamento de Aruba para decidir o tema do stoppede. Obrigado.